Concordância ideológica. Ideológica. É como diz a maioria fomos. Isso, é. Do ponto de vista da gramática, da norma culta, tá errado, mas ideologicamente... É como você diz, Ari. Porque você se inclui na maioria. Exato, é como quando o Ari diz assim, o farol sou o que tira mais férias na TV. É, exatamente, que aí é uma fake news. Quando você diz isso... Que aí é uma fake news, né, mas... Mas vamos lá, mas vamos lá, olha aí, Ari. É a manchete da Apolínia, o presidente da Câmara diz que não dá para declarar apoio sem saber ainda quem serei o candidato. Ela dá só rir, viu, Ari? Ari, ela dá só rir, tu acredita? E a inteligência artificial rir? Não, estou falando da Apoliana. Ah, tá, obrigada. Olha a doença. ...tando viabilizar os seus candidatos. Você observa que no PT nós temos três nomes na disputa. Eles estão tentando viabilizar o nome. Ninguém sabe ainda quem será. Então não tem como qualquer outro partido declarar apoio quando você não se sabe nem quem realmente será o candidato. O PDT, ele vai tentar viabilizar o nome. O nome é exatamente ele, né? Porque a gente pergunta para ele, presidente, é pré-candidato? Ele não gosta de falar com todas as letras, que vai deixar para o ano que vem. Mas o fato é que tem uma torcida dentro do PDT e tem uma torcida dentro da Câmara para que o Enzo seja candidato da base de Rafael ou pelo menos seja candidato nessa eleição. Tem gente lá que inclusive me disse, olha, Pauliano, um dos vereadores que foi lá para conversar com o governador disse que até abriria mão de apoiar a Franzé se o candidato fosse Enzo. Então existe esse movimento porque para ele seria muito melhor um candidato de dentro da Câmara, claro, nessa conjuntura de perspectiva de poder, né? De você pensar aí uma nova administração. Então para eles, eles continuam defendendo. Muita gente, tem muitos enzistas, né? Se a gente pode falar assim. Enzistas, sim. Enzistas defendendo ainda o nome dele dentro da base, ainda mais com os resultados de pesquisa. Agora, só um pouquinho aqui. Mas Enzo no PDT? Aí é o ponto de interrogação que o governador teria que resolver, né? Porque seria difícil o governador apoiar o nome do PDT. Fora do PT. Fora do PT. Então ainda é um ponto. Seria complicado. Acho que é um complicador gigante, não? Olha, um petista, sim, um petista. Deixa só a Marta comentar e a parte do que fala, Marta. Só rapidamente, eu acho que com certeza é um empecilho, mas os comentários ali, pelo que a gente vê no dia a dia da Câmara, a respeito de uma possível mudança partidária do presidente, eles foram se afastando. Hoje a gente não vê isso com tanta frequência, mas a gente vê com muita frequência que é colocado, sim, o nome dele, do Enzo Samuel, para a Prefeitura de Terezinha. Inclusive, hoje, eu também conversei com o presidente do PDT, o Evandro Ige, e ele confirmou mais uma vez. Ele disse que o martelo... Temos um trecho aí da fala dele, Nádia. O martelo já foi batido e que mesmo é o pré-candidato do partido. Olha aí o Evandro Ige em áudio, Ari. Estadual do PDT, nós temos um candidato competitivo aqui na cidade de Terezinha, mostra isso, o assédio que as outras agremiações estão fazendo em torno do nome dele. O PDT já bateu o martelo com relação à pré-candidatura do presidente da Câmara, Bênis Samuel, então, um pré-candidato que vem despontando bem nas pesquisas. Nas últimas pesquisas que nós recebemos, já com cerca de 8%, 9%. Então, como é que se falar em desistência de candidatura? Mas, enfim, o partido tem feito esse trabalho, vai continuar fazendo esse segundo semestre, durante todo o segundo semestre. Então, está aí, ó. A fala do Ige, que é o presidente do partido, é que o partido está fechado com o Enzo. Sim. O partido está fechado com o Enzo. Agora, é o Enzo do PDT, né? É o Enzo do PDT. Para o Evandro Ige, né, claro. Agora, eu acho que distancia do governador, não sei, mas é só a impressão que eu tenho. Falaria. Olha, um petista que diz o seguinte. O Deolindo citou o Enzo porque, realmente, eles são na Câmara, muito próximos, muito ligados. Mas, anote aí. Daniel Oliveira com o Fábio, é o Deolindo com o Fábio? Opa! Porque o Deolindo sempre diz, Daniel é o meu líder. Bem, ele me disse aqui que o Daniel usou essa expressão, é o meu líder no PT. Só que eu perguntei, então, você está com o Fábio? E aí, ele disse, não, eu expliquei ao Daniel que eu estarei com o candidato que for escolhido lá na frente. É um jeitinho de botar um pé em cada canoa, né? É, mais ou menos. Deixa. Coisa que, aliás, fato inédito. Fato inédito na política do Piauí. No programa de hoje, né? Fato inédito na política do Piauí. Na edição de hoje do Jogo do Poder. Um político botando um pé em cada canoa. Que coisa! Que coisa, Farol! Atenção! A gente tinha até uma imagem das duas canoas. Que se perdeu, né? Essa imagem se perdeu. Porque nós precisamos fazer uma com mais canoas. Você bota um pé, outro pé, uma mão, outra mão. Que tal, Farol? Praticamente uma centopeia, né? Pois não. Nós temos uma foto trazida pelas inteligências. Acho que eu não entendi nada, Nájula. Está em seu poder esta foto. Que eu não sei quem é e não sei onde é que ele está entrando. Quem seria? Consegue identificar, Ari? Sim, é o gabinete da deputada Bárbara do Firmino. E quem está entrando é o doutor Vinícius? Isso mesmo. Opa! Deputada estadual doutor Vinícius. Ele que a gente já viu aqui, o Ari trouxe. Fechou o apoio a Fado Novo. Mas estava aí. Hoje foi flagrado nesse momento, entrando lá no gabinete da deputada do Progressistas. É pré-candidata à prefeita. Ainda está nessa conjuntura aí. Se vai ser ela ou não a cabeça de chapa, mas apostamos que sim, né, Ari? Sim, aposto que sim. Aí eu mandei a foto para ele e ele botou só assim, dialogar sempre. Dialogar sempre. Pronto, é isso aí, deputado. Outra foto agora, um gente que vê a gente, um gente que vê a gente, caseiro. É o Renato Montanha, que às vezes participa aqui também do jogo e está nos vendo o seu farol. Um abraço, assine e ganhe.com.br. Valeu, Montanha, um abraço. Agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica. É sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, rapidez e maior segurança aos exames de imagem. Augustus Medicina Diagnóstica é sua saúde em primeiro lugar. tem telefone e tem o WhatsApp, 981-33, 1740, telefone e é o WhatsApp. Nas redes você pode entrar no site, pode também no Instagram, arroba Augustus Medicina, Augustus Medicina. Vamos com a manchete do Fala Alto. Eu tenho uma dúvida. Eu queria primeiro comentar o do Enzo, né, que você assaltou, você esqueceu. Nossa Senhora, pensei que já tinha comentado. Eu pensei que não, eu não comentei nada não, nem abri a boca, já, pelo contrário. Joãozinho, Joãozinho, perdoe o meu jeito aparvalhado. Não, não perdoa não. Não vai perdoar, eu não sou nem Jesus Cristo. Mas não é isso, Joãozinho, é por causa do...